Quem tem a roça no mar, tu me chama que me revelou Eu tiro a roça no mar, o sul da lavoura melhora A Orquestra de Violeiros Paisagem do Sertão foi uma das atrações da noite desta quinta-feira na 32ª edição da Festa Uai. O grupo tocou e cantou músicas sertanejas raiz do passado e encantou o público. Algumas pessoas aproveitaram também para dançar e espantar o frio. As barracas da Festa Uai, mais uma vez, ficam a cargo das entidades beneficentes. Cada uma apresenta um cardápio diferenciado. A Festa Uai segue até o próximo domingo. Poços de Gauda, cidade da paz, com amor e amizade. Poços de Gauda, cidade e sorriso, és majestosa, és um paraíso. Poços de Gauda, cidade e sorriso, és majestosa, és um paraíso. Poços de Gauda, cidade e sorriso, és majestosa, és majestosa, és majestosa, és majestosa, és aiminária.